Tá, vamos jogar. Tá marcado, tá? Ok. Possível mão de ataque. Mão, 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 mão. E olha se não tem penal, tá? Aguarde, tá voado, hein? Checando. Aguarde, checando possível penal. Aguarde, checando possível penal. Volta. Essa invertida é boa. Vai, vai. Puxou. Ok, ele seguiu. Depois puxou de novo. Tem que ter impacto. Tem que ter impacto. Beleza, volta. Calma, calma. Regenta uma, depois segura e puxa de novo. Ok? Dois puxões, tá? Voadem. Emerson chamando. Recomendo a revisão para o possível penal, ok? Tá. Número o quê? Olha o banco, olha o banco, calma. Quer ver o número? Segura, deixa o pessoal ir lá. Número 15. Qual o câmera primeiro, Emerson? Primeiro é essa. Ei, ei, calma, calma. Vai, vai, vai. Pessoal, vai. Pessoal, vai. Fala, Emerson. Primeiro eu vou te dar em dois ângulos diferentes, tá ok? Isso, isso, beleza. Beleza, pode mostrar. Tô aqui. Tem duas ações do defensor, tá ok? E o atacante tenta jogar por duas vezes consecutivas e não consegue, tá? Esse é o primeiro ângulo. Perfeito. E o ângulo de trás. Ô, Voadem. Sai, sai. Ok, ok, perfeito. Perfeito. Agora me dá a volta. Perfeito. Depois ele cai e não consegue jogar. Perfeito. Pênalti, pênalti e cartão amarelo. Isso. Perfeito. Ok, ok. Tá bom? Pênalti e cartão amarelo. Perfeito, ok. Perfeito. 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 Perfeito.